Olá! Nós recebemos sugestões para fazermos um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Então nós vamos fazer uma receita muito saborosa de um bolo de cenoura com cobertura de chocolate sem usar o liquidificador e a batedeira, batido a mão. Fica uma delícia, gente! É uma receita de vó, muito antiga, fica muito gostosa. Os ingredientes que nós vamos usar para nossa receita, 300 gramas de farinha de trigo, 400 gramas de açúcar, 150 ml de óleo, uma pitada de sal, 4 ovos inteiros e uma cenoura grande, crua, ralada. Esses são os ingredientes para a massa. Para fazer a cobertura, nós vamos usar meio copo de margarina ou manteiga derretida, 120 ml de leite comum, 4 colheres de sopa de açúcar, 3 colheres de sopa de chocolate em pó. Em uma tigela, nós vamos peneirar a farinha de trigo. Peneiramos o açúcar e o sal. Misturamos bem. Em uma outra tigela, nós colocamos os ovos e vamos peneirá-los. Essa película que envolve a gema é que faz ficar com gosto de ovo, por isso nós peneiramos. Acrescentamos o óleo e a cenoura ralada. Misturamos bem. Nós colocamos apenas uma cenoura grande nesta receita. Se você colocar cenoura demais, esse bolo pode ficar com a massa muito mole, ficar como um pudim. Agora, aos poucos, nós vamos colocando essa mistura líquida na farinha com açúcar e o sal. Quando nós começamos a misturar, às vezes você vai achar que não vai dar certo. Mas é assim mesmo, nós vamos misturando. Quanto mais nós misturamos, vai derreter o açúcar. Aí o açúcar vai ajudar na consistência. Agora vamos ficar mexendo aqui até ficar uma mistura homogênea. Nós não colocamos fermento nessa receita não, tá? Agora nós vamos ligar o forno, temperatura média, 180 graus, para ir aquecendo. Aí gente, fica assim, olha. Olha que massa bonita. Por isso nós não batemos no liquidificador, não. E fica esses pedaços assim da cenoura ralada, olha. Agora nós untamos uma forma com manteiga ou margarina. E polvilhamos com farinha de trigo. Nós despejamos a massa. Agora vamos levar ao forno pré-aquecido, temperatura média, 180 graus, por 35 minutos. Depois desse tempo, nós espetamos o palito. Se sai limpo, que já está bom. Já se passaram 35 minutos, que nossa receita está no forno. Cheirinho bom, gente? Agora nós furamos assim com um garfo. Nós vamos colocar a calda por cima. Em uma panela nós colocamos o açúcar, o chocolate em pó, a manteiga ou margarina, e 120 ml de leite comum. Agora vamos ficar mexendo aqui até ferver, sempre no fogo baixo. Se subir, você tira um pouco do fogo e coloca de novo. Temos que ficar mexendo aqui até engrossar essa calda, tá? Aí, gente, já engrossou a calda, olha. Agora desligamos o fogo. Nós colocamos a calda. Quando a calda esfriar, ela vai ficar um pouco consistente. Ela não fica dura, não, tá, gente? Ela fica cremosa. Agora ela está muito quente. Olha que bonito que ficou, gente. Se vocês quiserem, pode colocar granulado de chocolate para enfeitar. Mas essa calda, ela é tão bonita. Olha como é que ela é brilhosa. Então nem precisa de colocar mais coisas para decorar. A cobertura ainda está quente. À medida que ela for esfriando, ela vai ficando um pouco consistente. Agora nós vamos partir para vocês verem como ficou. A gente fica bem fofinho, olha. Bem macio, bem cozido. Muito gostoso mesmo. Nem parece que foi feito sem batedeiro e sem liquidificador. O nosso bolo de cenoura é muito fácil e prático de fazer. Não precisa de liquidificador nem batedeira. Você pode fazer à mão mesmo. E seguindo o passo a passo da receita, fica muito saboroso. Ideal para o lanche, o café da manhã, reunião de amigos, para festinhas. Rende muito mesmo. Música Legenda Adriana Zanotto